Bom dia pra vocês, eu tô convocando essa reunião aqui, não é pra elogiar, não é pra falar nada disso, nada de bom pra vocês dois, sabe por quê? Eu sei que o John Texel assinou desde ontem, e por que que eu não passei pra vocês a informação? Eu preferi passar pro Thiago Veras, sabe por quê? Porque vocês dois estavam com cara de bumbum na live dos 50 mil, mais alegria, mais responsabilidade do canal e vamos trabalhar! Que bronca do Cacto, hein? Que bronca do Cacto, levar esporro em plena luz do dia, mas tá tudo bem. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, vocês estavam com saudade do Cacto, o Cacto já apareceu aí na reunião brigando com a gente, falando que deu furo de reportagem pra outra pessoa, olha rapaz, será que o homem assinou? Será que assinou mesmo? O que que o Botafogo tá esperando então pra anunciar? Bom, a gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Finalmente, agora eu posso dizer, somos mais de 50 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso e graças a você, exatamente você que tá inscrito aqui no canal, que é membro do canal Gigante Glorioso, um beijo, um abraço especial pros nossos membros e também pra aquela galera que compartilha, que deixa o like, não fosse o seu like a gente não chegava a 50 mil, tá certo? Agora a gente quer chegar a 100 e eu peço, deixa o like, deixa comentário, tá assistindo esse vídeo e não é inscrito? Inscreva-se no canal Gigante Glorioso, conheça mais o nosso canal, é um canal que fala do dia a dia do Botafogo, com conteúdo inteligente, bom humor, tem especial, tem documentário sobre títulos antigos, a gente faz TBT, muita coisa aqui no canal Gigante Glorioso, são pessoas que são apaixonadas pelo fogão e que se comprometem sempre, todos os dias, com pelo menos dois vídeos diariamente, né? Dois vídeos, um aqui, outro lá, não é? Diariamente pra você com o conteúdo do nosso fogão. E é claro que todo mundo quer saber se o John Texto realmente já assinou, pintou uma notícia sensacional, sensacional, de um repórter que tem propriedade pra falar, um jornalista que tá sempre com os furos de reportagem ao lado de Sérgio Santana, ao lado da Renata de Meideiros, Renata deve tá pulando carnaval, né? Porque aí o Tiago Vera chegou com tudo e trouxe aí a informação que todo mundo queria ouvir. Ele foi o primeiro a passar essa informação? Dessa forma, com essa certeza, sim, né? O que o Canal Gigante Glorioso e outros da mídia independente do Botafogo vêm falando, né? É que não havia nenhum motivo pra desespero, né? O cara não vai dar pra trás, a situação já tava num ponto em que realmente já havia um projeto apontando pra frente, um Botafogo do futuro, enfim, mas a torcida tá chateada por uma série de coisas que aconteceram, essa demora no modus operandi, no procedimento, isso tem irritado o torcedor botafoguense. O Tiago Vera, na manhã de hoje, trouxe a informação de que o John Textor já teria assinado o documento definitivo da SAF. Pela parte do Botafogo, tudo também já resolvido. Então, o que que se está esperando para o anúncio oficial? Gente, não sei se vocês viram uns dias, né, algumas pessoas falando da SAF do Vasco da Gama, comparando com a SAF do Botafogo, que a SAF do Vasco tinha não sei quantas páginas, e a SAF do Botafogo era a frente vesta, enfim, eu não sei a veracidade disso, parece uma piada, né? A briga agora é pelas folhas do documento da SAF, né? Era pela Série B, agora é pelas folhas da SAF. Enfim, há uns bobeiros atrás da outra, mas a grande verdade, gente, é que o documento é um documento muito grande, né? Toda a documentação, toda a diligência, toda a auditoria, as contas apresentadas do Botafogo pela equipe do Jorge Braga, a Eagle Holdings, isso é uma documentação muito vasta, então isso tem que ser revisado pelos advogados, né? Isso passa pela revisão tanto do Botafogo quanto da Eagle Holdings, então é claro que não é nada tão simples. Mas, mas, a informação do Tiago Veras é de que o documento pelo John Dexter já estaria assinado, pelo Botafogo também não haveria burocratização mais nenhuma, e o anúncio oficial só estaria sendo aguardado após o Carnaval. Então existe aí uma data, poderia ser feito agora? Bom, interpretando aí a questão do Tiago Veras, poderia ser feito hoje, inclusive, mas, mas, existe aí a preferência para que depois do Carnaval o Botafogo possa anunciar. E aí a gente falou ontem na nossa live, até falei anteriormente em algum vídeo, que esse anúncio oficial vai vir acompanhado de uma ação de marketing, e essa ação de marketing, ela pode ser uma ação continuada, vídeo, enfim, na Botafogo TV, pode ser vídeo como foi aquele do lançamento, do anúncio, né, da contratação de Kessuke Honda, de outros jogadores pelo Botafogo, uma coisa mais animada e tal, pode ter muita coisa aí, tá? Então o departamento de marketing já está com, para quem é das antigas, né, com a agulha no disco já prontinho para tocar, só aguardando a autorização do Botafogo para a liberação desse anúncio oficial. E aí, obviamente, com o anúncio oficial, todo aquele combo prometido, né, ele tende a se desenrolar no decorrer dessa semana. O pagamento da multa do Luiz Castro, para que o Luiz Castro já viaje ao Brasil, informações do empresário de que a documentação em Doha já foi toda resolvida, então agora, realmente, é só o pagamento da multa recisória do Luiz Castro, para que ele possa já vir ao Brasil, ser apresentado e já começar a treinar o Botafogo, tá certo? Da mesma forma, os reforços que já estão alinhavados, já estão até aprovados pelo Luiz Castro, e, obviamente, o que se falta é o anúncio oficial. Bom, então, uma péssima notícia para aqueles que realmente são os pessimistas de plantão, ou torcem contra mesmo, né, o Ição Tomé, não, o Ição Tomé, eu tô dentro dessa galera também, né, agora já passei dessa fase de, não, alguém murmurou e disse, não, eu quero ver, né, eu quero a SAF assinada, eu quero o treinador anunciado, eu quero o reforço chegando, né, aí a minha cara fica mais desamarrada, né, muita gente reclamou na live que eu tava de cara amarrado, que eu tava emburrado, é porque eu já tô de saco cheio, né, eu quero é preto no branco, cara, preto no branco, mas, mas, vindo do Tiago Veras, Tiago Veras é um jornalista que não dá ponto sem nó, né, então a informação de que não haveria mais burocracia nenhuma a ser resolvida, é só uma questão de preferência de data para o Botafogo fazer o anúncio oficial da venda da SAF de 90% para a Eagle Holdings, que é o grupo do John Texto. E aí, meus amigos, depois disso, é só alegria, é o que a gente espera, tá certo? É, sábado, sábado, olha, sábado de carnaval, terça de carnaval, feriadão, no Rio de Janeiro tá explodindo um sol aqui, que as praias vão ficar lotadas, que é aniversário da cidade, inclusive, e na data de hoje, 1º de março, cara, eu lembro, assim, de algo, hoje não é quinta-feira não, né, mas eu lembro de alguns jogos que foram muito legais, porém, eles retratam duas questões diferentes, né, dois polos diferentes. Um, 2009, o outro, 2015, o polo diferente. Em 2009, o Botafogo jogava com o time nota 7, né, para o Maracanã lotado, jogando com somente a sua torcida no estádio, numa final de Itaça Guanabara contra o Resende, quem tava lá, nesse é o Tava, né, quem se lembra, o Botafogo venceu o Resende por 3x0, com gols do Reinaldo, né, lembram do Reinaldo, jogava muita bola não, mas no Botafogo também não deu muito certo, mas fez esse primeiro gol, o Lucas Silva, que é terra na promessa, nunca desabrochou, fez o segundo gol, e o Mago, o Maiconsoc, que tava jogando bola demais, bateram no Maiconsoc, tiraram o Maiconsoc da final, pois é, né, Maiconsoc fez o terceiro gol, e o Botafogo sagrou aí, campeão da Taça Guanabara, no Maracanã, todo alvinegro, né, e aí o outro polo, alguns anos depois, né, seis anos depois, 2015, o Botafogo tava na segunda divisão, e na festa de aniversário da cidade do Rio de Janeiro, jogava contra um Flamengo, aliás, os dois uniformes, nesse dia, bizarríssimos, né, o Botafogo, com aquela camisa que a gente espera nunca mais ver, e eu tenho certeza de que nunca mais veremos aquela coisa estapafúrdia, né, com os patrocinadores, anúncio, preço, uma coisa, um desrespeito com a instituição absurdo, né, e o Flamengo com uma camisa horrorosa, cobra coral, né, infelizmente, com o passar dos anos, na Série B, o Botafogo já não era a maioria no estádio, apesar de estar numa parte menor, em menor número, só a torcida do Botafogo cantou, jogamos contra o Flamengo no aniversário do Rio de Janeiro, vitória por 1x0, com um time bem inferior, mas clássico se joga desse jeito, é bom pra galera que tá vestindo o manto, esse ano, entender como é que se joga um clássico, Botafogo já venceu clássicos com times inferiores? Muitas vezes, o que diferencia é jogar um clássico, respeitando as tradições da camisa do Botafogo, esse gol do Thomas Bastos aí, decretou o placar final, o Botafogo venceu o Flamengo nesse dia, no aniversário do Rio de Janeiro, sete anos, a gente espera que o Botafogo consiga voltar, né, a ter esse glamour de encher o seu estádio, todos os jogos, que o estádio de Newton Santos se transforme num local de festa, num caldeirão, e que os jogadores que venham, sejam jogadores que se sintam à vontade com essa pressão, com o estádio lotado, com grandes jogos, pra que a gente volte a ter na nossa camisa, clean, sem bizarrices nenhuma, que a gente volte a ter a referência do futebol brasileiro, pra que se olhe pro símbolo do Botafogo, e se veja, ali está a referência maior do futebol brasileiro. Então o que a gente espera, torcedor botafoguense, precisa de boas notícias, e a gente vem trazendo essa notícia, trazida pelo Tiago Veras, que é um repórter de muita competência, e a gente realmente espera que o Botafogo, já amanhã, faça o anúncio oficial, departamento de marketing, é com vocês, tá certo? A gente fica por aqui, um grande abraço pra vocês, saudações alvinegras, valeu!